Aí galera, mais uma vez aí ó, terminando aí o escabeche, tá pronto, né, às vezes a gente esquece alguma coisa, pode pôr uma páprica, algum outro, né, outro tipo de tempero, uma pimentinha, né, e agradecer de novo aí o pessoal do canal aí que tá pedindo, né, algumas coisas diferentes, então eu tô aqui me esforçando pra colocar pra vocês, tá? É, falei que vou fritar o porquinho, como passar o porquinho duas vezes na farinha, mas eu não fui pra Salesópolis, quarta agora, se Deus quiser eu vou, tá bom? Aqui na hora de servir, ó, você vai servir com arroz, né, você vai pegar a sardinha inteira aqui, ó, vai ficar um espinzinho no meio dela, é claro, né, vocês vão tirar, né, aí ó, põe uma batatinha, tá vendo? Aí tem o, né, o molhinho dela aí, que é o pimentão, né, aí ó, então aqui ó, se quiser pegar a linha inteira também, ó, pega a ajuda de uma outra colher, né, aí ó, então aqui tá feito, tá? Mais uma vez aí, obrigado o pessoal do canal aí, pessoal dos grupos aí que tá me apoiando, tá? Aqui é só pôr o arroz, né, e tá feito aqui o nosso, nosso escabecha aí, tá bom? Prato bom pra fazer na vida da água, né, ômega 3, ó, muito bacana aqui, ó, só colocar agora um arrozinho aqui, tá pronto, beleza? Pessoal, até a próxima aí, espero que vocês gostem do vídeo aí.